Você é aquele tipo de pessoa que gosta de completar todos os objetivos que o jogo tem? Tem aquele perfil lindo e maravilhoso, todo cheio de jogos platinados pra se exibir pros amiguinhos e jogar na cara de todo mundo o quanto você é um cara muito pica? Se sim, alguns jogos você deveria deixar de lado, porque, cara, algumas conquistas eu tenho certeza que você não vai conseguir não. Pode chorar, pode tentar, pode chamar a mamãe, porque essas conquistas que a gente vai falar, você não vai ter. O jogo estilo Roguelike lançado no dia 13 de julho de 2011, desenvolvido e distribuído pela Gaslamp Games, criada a partir da Gaslamp Corporation, uma empresa de gás multinacional criada no ano de 1921 em Sergipe, pelo Virgulino Ferreira da Silva, mais conhecido como Lampião. Por que do nada eu invento essas coisas, cara? Meu Deus! A Gaslamp Games é só uma empresa normal, mesmo que nem exista mais. Nesse jogo Roguelike, você explora uma dungeon lotada de monstros e precisa escolher 7 habilidades dentro de 34 no total. Podendo trocar e fazer variações diferentes de habilidades, sempre que você morrer, se você escolher um modo chamado Permadeath, que é o que é o mais comum que a galera gosta de jogar. E tem tudo desses tipos de jogos que você já conhece. Farinhas, poções, matar os bosses, enfim. É um ótimo jogo, mas é antiguinho, lançado lá em 2011. A parada era a seguinte. Pra tu conseguir a conquista chamada Silver Brill, tu simplesmente tinha que beber em um bar com um dos desenvolvedores. Em um bar de verdade, ao vivo e a cores. Lá estiraria um código único pra tu resgatar na Steam e liberar a conquista. Pra facilitar, a empresa fez uma festinha dentro do já festival de games diversos chamado PAX. Quem não conseguiu brotar, acabou perdendo a melhor chance de platinar o jogo na época. Agora, o que era difícil, tá mais ainda. Em 2016, a desenvolvedora do jogo fechou as portas e os desenvolvedores se espalharam pelo mundo tipo as esferas do dragão. Então, com tudo isso, os designers do jogo começaram a aconselhar os jogadores a trapacear pra conseguir a conquista. Tem até um workshop na Steam pra isso. Eles não estão mais disponíveis pra ir num bar, mas eu tô. Chama aí. Bora beber uma água. Tu paga. Stanley Parable, lançado em 31 de julho de 2011, é um jogo bom pra cacete. Se você não jogou, por favor, vai lá e faça um favor pra humanidade. Precisamos que você jogue isso. O mundo depende disso. Contamos com o seu apoio. O jogo tem um gameplay simples de primeira pessoa. Tu só consegue interagir com objetos e abrir portas. Mas é com a história e o narrador falando no seu ouvidinho. Tipo eu falando pra você agora. Curtiu o vídeo, se inscrever no canal, apoiar a gente no Apoia-se, entrar na minha Twitch na do Leo e dar sub por 40 anos. No jogo, o player pode escolher o que fazer. Se obedece o narrador ou não. O narrador faz de tudo pra tu voltar e obedecer ele. Caso tu não obedeça. Fica até brabinho ele. Então o jogo tem mais de 6 finais depois do seu remake. E lembrando que só o jogo tu tem livre-arbítrio. Aqui na vida real, tu tem que fazer o que eu disse ou tu nunca mais vai ganhar uma partida on the line. In the off the line. Esse jogo é bem conhecido por ter umas conquistas bem estranhas neles. Como por exemplo, uma conquista chamada Unachievable. Que foi feita pra fazer jus ao seu nome. É pra não ser conquistado. Mas tem o fato da Steam ser tão quebrada com essas paradas de conquista aqui, né? Dá pra fazer uns esqueminha ali e conseguir. Mas a gente tá querendo ser legítimo aqui. Então nessa lista, vamos ignorar o fato de você fazer esquemas pra conseguir essas conquistas impossíveis. Mas outra conquista do Stanley Parable é o chamado Go Outside. Que pra você conseguir ela, você não pode abrir o jogo durante 5 anos. Então só em 2018, ela pode ser desbloqueada pela primeira vez desde o seu lançamento. E a mais difícil deles é a Commitment. Em que você precisa jogar o jogo durante todo o dia de uma terça-feira. Vai saber, né? Foi lançada em 2008 pra PS3, PS2, Xbox 360 e Wii. É bem no estilo Guitar Hero. E p*** que o pariu vai tomar no p***. Que saudade tenho dessa p***. Mas se p***, cadê meu Guitar Hero? Eu quero o novo Transvirus and Friends do Dragon Force. Eu vou passar horas tentando passar. Nunca vou esquecer de vários anos depois, eu correndo na academia, coloco essa música e faço um trato comigo mesmo de só parar, de dar o pique quando ela acabar. Eu só não lembrava que essa p*** tinha 4 anos de duração. Morri pra espaço bem. Se você tá vivo nesse momento, você sabe como esse jogo é. Então eu não vou perder meu tempo aqui explicando como ele é, porque eu tenho certeza que você já jogou Guitar Hero alguma vez na sua vida. Então, dá um copia e cola pra criar o Rock Band 2, que é o jogo que a gente vai falar. Nossa, vocês lembram do Free Bird? Hum, bom, hein? Putz. Ai, que saudade. O Rock Band tem uma conquista chamada The Bladder of Steel. Nela, tu só tem que completar Endless Setlist 2 sem poder pausar ou errar uma nota. que tem nada mais, nada menos que todas as músicas do jogo, ou seja, cerveja. Ou seja, 7 horas de pura tensão pra você. Agora, se tu tentar, eu te garanto que não tô torcendo pra que tu erre na última música ou caia energia no final. Eu jamais ia querer isso pros meus amigos. Jamais. Fudeu. Aí, perguntinha rápida. Vocês já quiseram ser um pão? Sim? Ah, moleque. É o seu dia de sorte porque desde 2015 você pode ser um. Com avaliações super positivas nas plataformas de pessoas aparentemente super pacientes porque, meu Deus, provavelmente são todos monges. porque eu fiquei 10 minutos jogando essa desgraça e já deu vontade de atacar o meu PC pela janela. A ideia do jogo é que tu é um pão a fim de ficar gostoso e torradinho. Mas a torradeira tá longe então tu vai se pendurando pela casa sem cair no chão ou em coisas que podem estragar seu gostinho. Pra isso, muitas vezes tu tem que ser a Daiane dos Santos dos pães de forma. O que faz as conquistas serem difíceis pra... Hum... De verdade, não tem como alguém conseguir essa conquista se ela não for um profissional de I Am Bread. Porque pra você desbloquear a conquista True File, você precisa tirar a nota A++ em todas... Vou repetir... TODAS as fases do caça ao queijo. Olha, simplesmente não tem como. Outlast é um jogo de survival horror maravilhoso que surpreendeu todo mundo quando lançou em 2013. Nada como um jogo escuro, uma câmera com luz noturna e um bicho querendo comer sua bundinha pra tu se cagar de medo. Nesse jogo você é Miles, um repórter investigativo que decide ir bisoiar a um hospital psiquiátrico abandonado em Colorado. Aí é aquele esquema, né? Você entra, dá de cara com umas figuras sinistras e basicamente precisa ficar fugindo o jogo inteiro desse pessoal maluco que tá lá dentro com a sua câmera noturna aqui. Meu, quem joga isso, mano? Se algum jogo te dá uma vela, lanterna, câmera noturna... Eu jogo no jogo, é desnecessário, pra quê? E a sua única amiga nesse breu é sua câmera que te ajuda a ver os demônios que tu fica ouvindo. E pra tu conseguir uma conquista, ela é praticamente retirada de você. Durante todo o jogo, tu não pode trocar a bateria da câmera. Durante o jogo, tudo. Eu jogando com a câmera, meu controle já foi parar no teto por culpa de um susto? Imagina assim. Agora me fala aí nos comentários, você já conseguiu ou tá tentando ter aquela conquista difícil que tá exigindo um esforço tremendo, seu? Tá atrapalhando sua vida social, seu relacionamento com os pais ou até seu trabalho? Sim, não desiste, mano. A vitória não vence e luta. Você consegue. A persistência é o caminho pra conquistar o seu objetivo. Coragem e autoconfiança são fatores decisivos pro sucesso. Você vai deixar que falem que você desistiu? Que você é fraco? Se a vida te der limões, o que você vai fazer? Você faz a vida pegar os limões de volta? Deixa ele na porrada. Eu não quero seus malditos limões. Vai pra cima, mano. Voa. Dias. Doe. Tchau. 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 Tchau.